Aponto, car lacrimogênio, mora, fico adaptado Viciado, adrenalina e cheiro de pneu queimado Duvido que eles são bravos, sem escuro, sem a arma Barulho, jovem, maringhello, choque, corre Aí, calma Elie, papo Reddo, desse jeito mesmo, pra depois Aqui não é bom dia aí, bom dogia é o prêmio da batalha na Playstation 2 Aí, tá animadão, papo Reddo, sei que é o que é o GrahamINS E seu pior inimigo é o freestyle e seu pior inimigo se chama Fátima Bernardes Que acabou com a TV, 小ivinho, caça aspirantes, já mineram no Dharma Uma condolância, faço desse jeito mesmo Por nem quero rir mais sério com essa criança Porque tu é meu cria, papo reto sem caô Mela sabe desse forte, eu vou batalhar contigo Sério, quando mais batalhar na tua Do Discord que tu chamou Eu vou botar, eu vou colar Para rimar, se já é no Whatsapp Com o Luar figurinha, eu vou ganhar Sabe o que eu rimo aqui até amanhã Eu não te chamei, eu não te chamei Você vai me chamar porque eu sei que você é meu fã Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Você com a batalha do real é o ator Porque vai lá pra perder na primeira parte Sabe o que eu estava rodando, eu estou rodando Eu não vou ter passado o voto pra mim Se não passava voto, eu ia por rodo Sabe o que eu sempre fazendo, eu vou gostar Sabe eu de novo te peço, na primeira fase Tá brincando Tá evoluindo, né Tá evoluindo, mas não é isso meus aliados Primeiro round daquele jeitão Vocês ouviram a rima dos MC Gritou pra um, grita pro outro Segura, França Aqui meus aliados, aqui Aqui meus aliados Barulho só pra quem achou que foi o LG, família Barulho só pra quem achou que foi o Banc, família 1x0 é LG Salta a França Que ele digita A geral tava pronta, rapazetinha Só que aí passou o desodorante, a gente sai de casa, levanta a mão Aê Como é que é a volta da Gabi, tá mais preta do meu pé E aí Como é que é a volta da Gabi, tá mais preta do meu pé Mas e aí Saiu É Eu botei a lenha do que? Sabe o que fala da gente? É Eu botei na CINT D Eu botei a lenha na sua casa Eu botei a lenha CINT D Você fez ou ficou tava lá Você se escondeu lá da sua casa Ataca Sabe o que? Hoje você pedeu a sua batalha Você se escondeu na sua casa Tá com medo de mim Por que você não botou a cara? Ataca Ataca Abre a mão! Ataca! Ah! Ei, não, o Papa, não vai ter um sapatinho, ele vai lá pra ser criança. Não faço isso. Só pra baixinho. Ataca! Sabe o que eu faço? Por meus bichos. Opa, Morena, vai embora. Valeu, a gente na moda. Por me, naide. Rua! Vai, pô! Rua! Rua! Aí, cheguei! Sabe, né mano, eu vou que vou! A Xuxa acabou, vei a carreta furacante levou! Mas cê sabe né parceiro? Papo é foda! Papo reto que é na base! Quer falar da CDT? O que eu tenho de titular você ainda vai ter da sua idade! Mas calma, é melhor! Paco reto, mano, sem caô, rap agora que eu não lembro Eu fui puro reto, perdi na primeira fase Eu pisei naquele palco reto, ele sempre é um sonho Deu pra tudo, você tá ligado Paco reto, sem caô, que agora é chapa drunk Que foi o campeão pro jump, mas naquela folhinha tá o nome do punk Então já tá suave, paco reto, sem caô Barulho, a foda atrapalha Perdi na primeira fase, levei 200 conto Olha o putz que eu tô pisando aqui, eu ganhei na batalha Barulho pra ser batalha, família Segura aí, meus aliados, segura Mas qual foi, mais qual foi Tira o meu telefone, mano Vai aí, família, cama aí Vou adiantar a edição Tem meu, bud É verdade, bud É isso, meus aliados, é isso Voltamos Vocês ouviram a irmã dos MC, mano, gritou pra um, vou gritar pro outro Se ligou? Barulho só pra quem achou que foi o punk, família Barulho só pra quem achou que foi o LG, família LG botou o A0 Ela botou o A0 Barulho só pra quem achou que foi o G1 Cargo e correu a praga, o prejuízo botou o A1 Barulho pro terceiro round Ae, será que a mão pronto, rapaziada, quero energia Energia contra a mão, bem geral Energia contra a mão, bem geral Energia contra a mão, bem geral Bem geral, bem geral Batalhar não é assim a energia gigante O que vocês querem ver? SONQUER! Batalhar não é assim a energia gigante O que vocês querem ver? SONQUER! Eu fiz meu cristal e bravo, botei mano, minha gima, sabe? Em cima da mesa, seu piaçã e na madrugada é ir na cozinha E tem o Rafa morando em cima da tua geladeira, é foda Ae, papo reto, sem caô, que agora não joga o lol Tu que me chamou pra tua dupla, falou que eu sou fã Bro, faz só Sabe o que é o bolo? Eu caz mano, botei creme Falou que eu ia deixar a marca dentro daí A tua cara, deixa a marca dentro lá do pé 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2 Sabe o que é o bolo? Eu sou a irmã, eu estava no testemunho, eu acabei de ver Porque eu hoje não estava, ah tá Brabão, ae, papo reto, sem caô já não se esclana Antes de tu, porta-guene menor, aprenda Marca de favelado sempre foi baiana Viva a visão Aí, papo reto, rima, vou levando Sempre naquele espique Lusa branca, calça e a banhona branca Ah, vou botar agora a banda faz fora Branco, preto e vermelho Cara, esse daí tá espancando? Tua moada Aê, 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 aê Eu tô suave que batalha não é fashion week, tá ligado? Babulha, foda a banda que agora é que eu proceder Aí, daquele jeitão Primeiro eu espanquei a moda e agora eu vou espancar você Aê, tu pegou essa visão menor, papo reto Agora não se esclana Depois dessa batalha tu vai ver que o cãe que é o monstro O mais brabo que vive embaixo da tua cama É bom, te vai lhe pegar Todo aqui vai me espancar Sabe que eu vou te gastar, bom te vai lhe explicar Tá bom te pegar, vai lá chamar o RK Ajudar Tá pedido, hoje você perde pro LG Então é, tá lá Pra ele te defender Aí, não vai me defender não, tá ligado? Bagulho é foda É desse jeito mesmo, agora pra depois Eu tô pico, eu roxo na vida Chamo o RK Bota uma dupla que eu amasso vocês dois Pelo a visão menor, para isso, bagulho é foda, bala O sujeito no microfone Tu é criança, tem que aprender Antes de julgar os outros, se considere teu mole Só que agora tu vá com a perigo Falou que essa malva que tá alvado Se você tá nem aguentando comigo E tá aguentando lá comigo Sabe que eu te levando, te bater Você vai perder, vai lá lá, vai chorando Vai lá pra você beber Isso aí Parando pro terceiro round, família Máximo respeito, evolução constante do nosso humano LG Daquele jeitão E é isso Cês ouviram aí, mandos MC, meus aliados fortes Gritou pra um, não grita pro outro Detalhe O campeão vai sair forte hoje Parando só pra que essa foi LG, família Cê tem dinheiro sem ninguém, família Bate uma palma, cê tem dinheiro sem ninguém Barulho só pra que essa foi o Kank, família Kank, família LG, família Será 11 ilegal Tô aqui pra próxima E aí Obrigado.